O Grosso aos 22 minutos de jogo jogado, autorizou, a Gropola tá valendo, leva em salve, vai aqui, subiu, vem salve, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooool Foi, 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 foi ele, o sábio com a jaqueta número 7, aos 23 minutos de jogo, aqui na reina do cabrito, foi, foi, foi ele o sábio, é com você garoto Vamos ver aqui, vai ter alteração, aqui, parece, me parece aqui, que tem um jogador aqui, o jaqueta número 15, ele quer lavar o tipo do peda Mas vai embora, e tio, com a jaqueta 8, já trabalhou, já puxou, chega em salve, olha o gol, pode ser agora, olha ele, mata, olha o gol Gol, 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 do pagão, aos 30 minutos de jogo jogado, rebando a lá, com a jaqueta número 10, mete-o na zona do pagode garoto E saiu do canto, no cantinho direito do goleiro, além do pezinho, o Vendor foi lá, chutou, foi feliz em quarto Agora, Pai João tem dois, Pintorama de Monte Santo, pesado, valeu É, aos 13 minutos, 23 minutos, o salve, vai lá ver seu gozinho, agora o Vendor é uns 31 minutos, vai lá também para seu gozinho Rai, já vai saindo aqui, vai ter sustentação aqui do time do Pai João, Rai, vai sair, vai ser o Emanuel, Emanuel Para entrar o jogador número 15, ele que é o Danilo, o Danilinho, Rai, já pintou, Rai, já vim correndo aqui no campo Já puxou, já curtou, já chega o time do Pintorama, Pintorama, vai trabalhando aqui, pode chegar aqui no carro da Laje Do jeito que ele sabe, grande jogador, já devolveu, já olhou, já puxou, já curtou Rai, já chega do jeito que sabe, trabalha, botando a frente, chega aqui, jogador número 15 Rai, ele que é o Valdo, o Valdo pegou na bola, agora já trabalha do jeito que sabe, trabalha, botando a frente Com o jogo do Rio, aí já tem ali o José Augusto, ali do Pai João, com a jaqueta número 2 Rai, ele já fez o gol, o José Augusto, bota na frente para salvo, sabe, trabalha, pode chegar aqui, pode ser o terceiro gol Rai, passa, passa por cima garoto Isso aí, tentou pegar de primeira lei, o jogador salve o com a jaqueta número 7 Mas infelizmente não foi feliz na jogada, é tiro de meta para o Valdo aqui